suspende os trabalhos por tempo indeterminado para que a Comissão de Administração Pública possa ser aberta. É o Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno aqui. O Bruno causa os problemas todos nesses trens aqui. Vocês acharam o Bruno, hein? Ele é muito pequeno, está difícil. É um ninja. Presidência, no termo do pará, primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovado e solicita a sua substituição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proposições da Comissão. Presidência, se informa o recebimento seguinte correspondência. O ofício do senhor Geraldo Costa Lara Filho, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões, solicitando o apoio dessa comissão para a aprovação do projeto de lei que trata a recomposição salarial dos servidores da segurança pública. O ofício do senhor Cristiano Caciolato, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento 1.102 de autoria deste deputado, dos deputados Eli Grilo, Cleitinho Azevedo, informando que o procedimento instaurado para a apuração de irregularidades no credenciamento de pátio do Detran no município de Conceição da Aparecida foi encerrado pela promotoria devido à informação apresentada pela Polícia Civil sobre a inexistência de pátio credenciado naquele município. O ofício do senhor Reinaldo Felício Lima, coordenador de apoio administrativo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.299 de autoria deste deputado, informando que a documentação sobre a SU Minas Pátio Sociedade Empresa Limitada apresentada durante a audiência pública destinada a debater sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas despachantes para atuação no Departamento de Trânsito, foi encaminhada ao chefe da Divisão de Controle, Cire Trânsito, doutor Roberto Alves Barbosa Júnior, para conhecimento e adoção de medidas. Gente, é cada figura que está... Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende. A discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 4.560, 2020, em turno 1, de autoria do deputado Bruno Engler, o deputado que o subscreve, em votação, requerimento. Os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 4.564, 2020, em turno 1, de autoria do deputado João Vítio Xavier, em votação, requerimento. Os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Passo a presidência dos trabalhos com o deputado Elie Grilo, vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de minha autoria de segunda fase e passo aos trabalhos. Assumo a presidência dos trabalhos e passo a leitura dos requerimentos. 4.541, 4.548, 4.549, todos, barra 2019, 4.562, 4.563 e 4.584, barra 2020, em turno único, em votação, os requerimentos. Deputadas e deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Assume aí o Marmol. Presidência, passa a terceira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de matérias de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Elie Grilo, considerando requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedindo providência para que sejam apuradas as denúncias e anexas enviadas a essa comissão por meio de grupos de WhatsApp de servidores da segurança, as quais noticiam o suposto recebimento de dinheiro pelo capitão Isaías, do GAECO de Uberlândia, para prestar auxílio a Cairo Filho, apontado como líder de organização criminosa no homicídio de Marcos Lucena, em dezembro de 2018. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e ao comandante da 4ª Região da Polícia Militar, em Juiz de Fora, pedir informações sobre o requerimento 1943-2019, enviado para análise e verificação de eventuais discrepâncias em relação à escala de serviços dos militares lotados no copom da mencionada região da Polícia Militar. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir informações sobre as medidas adotadas em relação às fatos narrados do requerimento 1301-2019 dessa comissão e respectivas conclusões. Ressalto-se que o requerimento em que foi aprovado em 23 de maio de 2019, sendo remetido ao secretário de Estado de Governo, mas ainda aguarda a solução. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa lenha, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, a que sejam fornecidos novos coletes à prova de bala aos policiais militares lotados no destacamento de Ladainha, tendo em vista que os sete disponíveis, seis se encontram vencidos. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa lenha, seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares, pedido de providência, para que seja revisto o procedimento adotado na celebração de convênios com profissionais da área médica e odontológica, uma vez que muitos, diante de exigências documentais, deixam de integrar a sede, a rede contratada. Cita-se o exemplo ocorrido em São Sebastião do Paraíso, com o único médico cardiologista, então credenciado na cidade, que se desligou do IPSM. Outro requerimento, seja realizado à audiência pública para debater, junto aos servidores e às entidades de classe, a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei orgânica elaborado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, desta feita, considerando a importância da participação de mencionados atores na construção de citadas proposições. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, pedido de providência, para que seja apurada a possível prática de ato de improbidade administrativa pelo Tenente Coronel Jabes Andrade Campos, comandando o 46BPM, e pelo Coronel PM Vladimir Soares Ferreira, comandando a décima RPM pelos fatos a seguir expostos. No dia 10 de 12 de 2019, o Tenente Coronel PM, em escala extraordinária, determinou que policiais militares respondessem à chamada na Câmara Municipal de Patrocínio, onde o Coronel PM seria homenageado. Ou seja, 11 policiais militares foram retirados do policiamento ostensivo local para, em desvio de função e em atendimento a interesses particulares dos comandantes, comparecesse à Câmara Municipal, onde ocorreria uma homenagem ao comandante regional. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Público, pedir providência para adotar as medidas que cabem e necessitem em face do teor do documento, aqui anexo, a saber termo de vistoria no presídio de Alfenas, realizado pela 21ª Sessão da Ordem dos Advogados do Brasil, esclarecesse nesta solicitação que há diversas legalidades apontadas no referido documento, inclusive violações previstas na analisação relativa à execução penal e outros direitos. Segundo requerimento, seja também encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, pedir providência para adotar as medidas cabíveis e necessárias em face do teor do documento, aqui anexo, a saber termo de vistoria no presídio de Alfenas, realizado pela 21ª Sessão da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Minas Gerais, esclarecesse nesta solicitação que há diversas legalidades apontadas no referido documento, inclusive violações ao previsto na analisação de execução penal. O último requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhada à Defensoria Pública Geral de Minas Gerais, pedir providência para adotar as medidas cabíveis e necessárias em face do teor do documento, aqui anexo, a saber termo de vistoria no presídio de Alfenas, realizado pela 21ª Sessão da Ordem dos Advogados do Brasil, esclareça-se nesta solicitação que há diversas regularidades apontadas no referido documento, inclusive violações ao previsto na legislação da execução penal. Estes são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos foram lidos pelo presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. deputados e deputadas que aprovam permaneça a comissão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Agradecemos ao deputado Eli Grilo. Ok, pode faltar. Pode faltar. Pode faltar. Pode faltar. Que hora? Duas e meia. Onze e meia, duas e meia. A presidência agradece a presença do deputado Eli Grilo, o deputado Oswaldo Lopes, que nos auxiliou também com o quórum, e os presidências do deputado João Magalhães. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para próximas reuniões extraordinárias, amanhã, dia 12 de fevereiro, às 11h30, e 14h30 com a ata a ser publicada. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.